Pergunta do Fransuelo. Qual moto você escolheria e por quê? Segue as motos e preços sugeridos. Yamaha Tracer 900, 67.390. Triumph Tiger 900, 69.590. Ducati Multistrada V2S 98.990. Kawasaki Z900, 66.650. Fransuelo, sem dúvida, hoje eu iria na Triumph Tiger 900 por 69.590. Ela está com uma promoção, eu acho, tá? Eu acho que a própria Triumph, ela baixou. Tá mais barato do que isso aí, tá? Eu acho que tá em promoção a versão Rally. Mas eu acho que você tá falando de uma versão mais top, né? Eu iria hoje de Triumph Tiger. Por quê? Porque ela vai me entregar... A minha opinião, tá? Ela vai me entregar a eletrônica, a potência que eu desejo. É uma Big Trail mesmo. É uma moto que tem seus pontos negativos. Me preocupa muito algumas pessoas que tiveram quadro trincado. E algumas pessoas que tiveram problemas na eletroeletrônica dessa moto. E não são poucas. Mas só que ainda assim é uma moto que ela tem... Atualmente ela tá com um preço muito interessante pro que ela entrega. E pra quem quer uma moto pra viajar ou pra pegar um terreno acidentado. É uma moto muito boa mesmo pro que ela entrega. E no caso das outras, a Ducati seria também uma boa opção. Mas a manutenção é caríssima. Muito mais cara, inclusive, do que uma Triumph. Peças são muito caras. Kawasaki Z900 é uma moto que não me atenderia pro que eu pretendo, que é viajar. Eu acho que essa moto não me atenderia. Mas cada um tem sua necessidade. E a Tracer, que é a minha favorita de todas essas, é a minha favorita, tá? A Tracer 900. Pô, Tixi, como assim? A sua favorita e você não escolheria? Sim, é a minha favorita, porque ela tem a manutenção mais barata para a categoria. Tem o melhor custo-benefício. É uma moto extremamente bem construída. Motor confiável, econômica. É um motor cross-plane, tricilíndrico. É uma moto espetacular. Então por que você não escolheria a Tio Chico? Porque essa moto está desatualizada. Em dois modelos, tá? Dois modelos desatualizados lá na Europa. E a gente não sabe quando a Yamaha Brasil vai atualizar essa moto. Então eu não compraria. Eu não compraria. Você pode comprar uma Tracer agora e daqui, sei lá, final do ano, a Yamaha decidir atualizar. Se é que vai atualizar. Então eu não compraria por isso. Enquanto a Tiger está atualizada. Enfim, as outras estão atualizadas, de acordo com a Europa, por exemplo. Então, essa minha escolha seria a Triumph Tiger 900. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti